Música The Man Who Sold The World pauta o fim épico da saga Metal Gear Solid. Ele viu uma versão pelas mãos de Hideo Kojima na Konami. Música Metal Gear Solid V Phantom Pain tem início nove anos depois de Ground Zeroes, o prólogo que desiludiu muitos fãs da série. Em vez do ambiente asfixiante e limitado de Ground Zeroes, Phantom Pain é expansivo e dá-te a liberdade de executar as missões da forma que quiseres. Agora vai! Deixe a legenda voltar à vida. Com menos cutscenes a pautar o ritmo do jogo, tens agora Naked Snake com a voz de Kiefer Sutherland, numa personagem discreta e de poucas palavras. Assim, Phantom Pain tem mais jogo e menos história, descartando a componente que nos fez apaixonar por este franchise. Em 1984, acompanhas o debilitado Big Boss na sua ascensão pelo Afeganistão e pela fronteira de Angola com o Zaire. Com o recurso à fita magnética e aos saudosos Walkmans, o jovem Revolver Ocelot põe-te a par dos últimos nove anos e transmite-te os briefings das missões. Não sendo o primeiro sandbox da série, Phantom Pain é uma espécie de Peace Walker em esteroides com duas partes fundamentais. O reconhecimento dos planos de Cypher E a reconstrução do grupo Diamond Dogs. Para tal, através de uma base, terás recolher GMP, matérias-primas e recrutar forças militares. A forma como queres conduzir as missões é totalmente livre. Metal Gear Solid V convida-te à experimentação e permeia os jogadores que quiserem repetir missões com novos objetivos. Os ciclos da noite e dia afetam o conceito stealth e o reflex time cria tensão quando és descoberto. A transposição de uma infiltração discreta para uma agressiva parece melhor do que nunca e se quiseres jogar de uma forma mais aberta ao confronto, o jogo está preparado para isso. A tática de como abordas cada desafio não depende apenas do material que queres levar para o terreno. D-Horse, D-Dog, D-Walker e Quiet são buddies que te ajudam nas opções táticas. D-Horse garante-te mobilidade, D-Dog alerta-te de inimigos e recursos que podes capturar no mapa. D-Walker, D-Dog, D-Dog e Firepower. Quiet, a silenciosa sniper digna de um filme de Kubrick, é útil neutralizando os inimigos antes que estes deem o alerta. Tem um papel fundamental na história e é genial a interação entre Snake e Quiet. As missões Side-Op não estão todas implicadas na história do jogo, funcionando para obteres mais recursos em menos tempo e investires na tua Mother Base. O tempo e dedicação que dás à tua Mother Base define a tua eficácia nas mais variadas missões. Começa com uma plataforma, recruta pessoal cada vez mais qualificado e com isso desbloqueia novas funções. Ao desenvolveres R&D, fazes upgrade ao armamento mais rapidamente. Se desenvolveres a plataforma de combate, crias grupos de intervenção para missões específicas, resultando na captura de recursos e novos militares. Hideo Kojima saiu da zona de conforto e, contrariando as expectativas, criou uma lufada de ar fresco no franchise, na forma de Metal Gear Solid V Phantom Pain. Respeitando a inteligência do jogador, dá-te a ação e liberdade para fazeres o que quiseres, sempre carregado de emoção e não desviando-o das suas raízes cinematográficas. Metal Gear Solid V Phantom Pain é o melhor jogo do género e um jogo obrigatório. Hoje é o dia em que as armas aprendem a caminhar. Metal Gear Solid V Phantom Pain é o melhor jogo do 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 jogo.